Galera, como é que tá? Tudo jóia? Estamos aí em mais um dia de trabalho, Residencial Barbosa. Quase no ponto da botancinha. Amanhã já começa a jogar ferracha pra cima aí, ó. Vendo aí. Esse é o nosso dia a dia, né? Esse é o nosso trabalho. Acabamos de concretar esse pilar aí agora, hein? A chuva, graças a Deus, tá dando tempo. O solzinho tá voltando. É isso aí, meu amado. O meu conselho é que você entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Permita que Deus mude a sua vida. Eu não sei o que você tá passando, decepção, tristeza, mas olha, Jesus tem um convite pra você. Ele diz, vinde a mim todos os tais cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Assim como Jesus aliviou a minha vida e tem me aliviado dia após dia, ele pode aliviar. Ele pode mudar a sua história. Basta você entregar a sua vida pra ele, entregar os seus caminhos e confiar nele, meu amado. Não somente no caminho desta vida, mas o caminho da eternidade. Ele é o nosso mediador. entre nós e Deus. Deus abençoe. Compartilhe os nossos vídeos e comente, tá? pi.danilo.nones. Tchau. Foi.